Vigilante, presta atenção, tome muito cuidado, muito cuidado mesmo Fala meus irmãos, tudo na santa paz? Meu nome é Murilo, satisfação em falar com você Principalmente você que é vigilante e está trabalhando Nós temos uma tendência já natural do ser humano Em ser pessimista, em olhar as coisas, mesmo que elas sejam boas A gente observar o defeito Certa vez na faculdade, o professor chegou sem perceber Estava aquele quadro branco, bonito, a gente de inteirinho olhando para aquilo ali Quatro anos olhando para frente, vendo esse quadro E ele chegou, as pessoas perceberam que ele foi lá E levantou, começou a escrever Só que ele só apontou o canetão lá E sentou, a gente ficou sem entender E depois de alguns minutos Ele começou a filosofar e perguntou O que a gente estava vendo ali na frente? Aí a maioria das pessoas levantaram a mão e falou Olha professor, a gente viu que o senhor começou a escrever Fez um risco lá no quadro branco Aí perguntou, e você, o que você está vendo? É, estou vendo um risco aí que o senhor fez Mas eu não entendi para que esse risco E assim ele começou a perguntar Aí ele saiu com um assim que eu nunca esqueci Que ele deixou bem claro Interessante Quanto tempo que vocês estão fazendo esse curso? Já está quase nos finalmente de quatro anos E eu pergunto o que vocês estão vendo aqui na frente E vocês dizem que eu levantei e coloquei Comecei a escrever E todos ficaram concentrados aqui Porque ninguém me falou que estava vendo um quadro branco De quase dez metros E era isso mesmo, quase dez metros E cheio de lâmpada embaixo Ninguém via um quadro branco de quase dez metros por dois Todos só viam um pontinho que ele começou a fazer E ele começou a questionar e a filosofar Falando que a gente consegue ver no meio de tantas coisas belas, bonitas E perfeitas, ver um erro Assim também é a nossa vida Quando a gente fala sobre a nossa área da segurança Interessante quando eu entro na sala de aula também Começo a perguntar Principalmente quando eu estou dando aula para reciclagem Que já são os vigilantes, já veteranos Já tem uma certa experiência A maioria deles E começam a colocar erros Problemas na segurança Problemas na empresa Problema no seu posto de serviço Problema e problema e problema E a pergunta que eu sempre faço é Mas por que vocês ainda continuam nessa profissão tão ruim? Eu não vi um elogio Aí eles começam a perceber Onde eu vou chegar Começo a falar sobre as coisas boas E principalmente O índice de desemprego De tantas pessoas famintas Com fome Endividada Pessoas fazendo besteira com a vida E vocês estão aqui reciclando Para dar uma continuidade E a maioria de vocês 80% ou mais aqui na sala de aula Vieram de uma empresa A empresa que veio aqui na secretaria Pagar para vocês a reciclagem Ou seja Vocês estão empregados Trabalhando Pagando mal ou menos Mas está pagando A sua conta Está podendo você Fazer planos Comprar isso Comprar aquilo Enfim É como um trabalho qualquer Nós temos que entender E enxergar O lado bom da vida E as coisas positivas Quando eu falo Como eu iniciei aqui Cuidado vigilante Cuidado com o que? Com aquilo que você está levando O rumo da sua vida profissional A gente chega em um posto de serviço Vê o vigilante Mal humorado Chateado Reclamão A postura ruim Mas se a gente for falar A culpa é da empresa A culpa é do posto A culpa é o salário que eu recebo E sempre acha o culpado Isso sempre eu dou o nome De síndrome de Adão Deus Foi chamar a atenção de Adão E Adão falou A culpa é de alguém Ou Sua Deus Ou dessa mulher Que o Senhor me deu Eu não tenho culpa nenhuma E assim A gente Absolveu E foi trazendo Esse ranço Pecaminoso Maldoso Da prepotência Do humano Em colocar a culpa até em Deus Ou seja Um quadro branco Perfeito Deus perfeito Tudo perfeito Mas a gente consegue ver o erro Tome cuidado Pois Você que está trabalhando Imagina só Quantos currículos Quantos candidatos Que batem na porta Da sua empresa Para te substituir Todos os dias Pessoas Pagando um alto preço Não só financeiro Mas também Um preço De vida Dentro das academias De formação Para vigilante Para tornar um vigilante Para assumir um posto De serviço E você hoje Já assumiu o seu posto Já fez toda a caminhada Mas quando chega Mantenha uma postura Totalmente Errada Ou seja Procure Fazer o seu melhor Procure Doar Mais Para a sua profissão Se ninguém está fazendo O problema é deles Mas que isso Parta de você Tenha Uma melhor Qualidade No atendimento Tenha um sorriso Seja carismático Seja bacana No seu posto Ajude Seus companheiros Ajude Seu posto A crescer Ajude A sua empresa Melhorar Ficar maior Porque assim Todos saem ganhando Mas não Tudo isso Que eu estou falando Faz o contrário Então Procure Outra profissão Ninguém é obrigado A fazer Se você Está sendo obrigado Pule do barco Dê oportunidade Para outros Porque tem Muitas Muitas Pessoas Bem melhor Vou repetir Tem muitas Pessoas Bem melhor Do que você Tem E tem Todos os dias Pode ter certeza Que está doida Para trabalhar Então tome cuidado Porque depois Que você Perde o seu Emprego Aí Vai lamentar No começo Nem lamenta Vai pegar um acerto Um seguro desemprego Fica felizinho Achando que vai dar Tudo certo Mas a fila Do desemprego Cada dia Está maior Então valorize O que você tem Valorize Essa é uma dica Tá E se você Chegou até aqui Quer participar Da semana Do vigilante Que é um curso Totalmente online Que tem como nome O curso De vigilante Líder Onde todos Podem fazer E eu falo Muito sobre isso Essa realidade Eu vou deixar Eu vou deixar O link Aqui embaixo Que você Vai clicar Vai entrar Dentro De um grupo Do whatsapp Que ali Ninguém vai ficar Bom dia Boa tarde Não O grupo Totalmente Paralisado Só os administradores Fala Para quando Chegar o momento Certo Eu estarei lá Anunciando As aulas Gratuitas E no final Eu quero Entregar Para você Para Eu quero Cooperar Com você Entregando Um certificado De participação Serão Aulas Ao vivo E comigo E trazendo Um conteúdo Fantástico A gente fala Muito Que a nossa Profissão Acredito O vídeo Cortou Na hora Vamos aqui Então Você vai Entrar Dentro do Grupo Do whatsapp Lá Eu vou Entregar Para você Um conteúdo Gratuito E vou Te explicar Como funciona Vou repetir Gratuito Aí lá Na hora certa Eu vou te explicar Como funciona O que eu estou vendo Na minha agenda O momento certo Mas a nossa equipe Que já está organizando Para você fazer parte Da semana Do vigilante É isso mesmo Qualquer pessoa Pode fazer Esse conteúdo O qual eu irei entregar O certificado Não precisa ser vigilante Você pode ser porteiro Vigia Controlador de acesso Vigilante Ou nem Está pensando Em ser um vigilante É algo Que vai agregar Na sua vida Profissional Pode ter certeza E com o certificado Vai melhorar O seu currículo Pode ter certeza Válida Em todo o Brasil Coisa fantástica Fechou? Então eu vou pedir Duas coisas Primeiro você deixar Aquele joinha bacana E depois você clicar Aqui no link Embaixo E lá para dentro Do nosso grupo Que eu vou estar Aguardando você lá Fechou? Forte abraço Que Deus abençoe Sua vida Bora Bora comigo Tchau Tchau Tchau